Na manhã desta sexta-feira, 5 de junho, na sala da presidência da Câmara de Vereadores, foi instalada comissão processante com a finalidade de apurar denúncia de possível infração político-administrativa em face do prefeito municipal Jorge Pozzobon. Logo após, foi elaborada a notificação ao prefeito municipal. A comissão processante é composta pelos vereadores Daniel Diniz, como presidente, Ovidio Maier, doutor Ovidio, como vice-presidente, e Francisco Herrisson, doutor Francisco, como relator. Conforme o diretor legislativo, Astrogildo Brun Silveira, depois do recebimento da notificação, o prefeito tem até 10 dias para apresentar defesa prévia por escrito, indicar provas e arrolar testemunhas. Depois, a comissão processante tem até 5 dias para emitir parecer pelo arquivamento da matéria ou prosseguimento da investigação. A partir da instalação, a comissão tem até 90 dias para concluir os trabalhos. A primeira reunião da comissão processante já está agendada para a próxima segunda-feira, dia 8 de junho, a partir das 10 horas da manhã, na sala de reuniões, vereador Lauro Machado. Segundo o presidente da comissão, vereador Daniel Diniz, o objetivo dessa primeira atividade é planejar e organizar as primeiras ações da comissão. Siga acompanhando a nossa programação. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.